O primeiro-ministro terminou a visita oficial que estava a fazer a São Tomé e Príncipe. No final da visita fica o sublinhado do reforço da cooperação, principalmente no domínio da formação e qualificação dos recursos humanos, que passa por ser a prioridade na agenda da cooperação entre os dois arquipélagos da Cplp. Ficou também agendada uma visita oficial do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe ao nosso país para a concretização da Comissão Mista e também para traçar os contornos de uma cooperação tripartida com um terceiro país. É com um misto de saudade e sentimento de dever cumprido, conforme diz que o primeiro-ministro cabo-verdiano, despede-se de São Tomé, país onde durante quatro dias, estive de visita em missão oficial. De dever cumprido porque viemos para esta missão com objetivos muito claros, de reforçar o quadro da nossa cooperação. Em janeiro, o primeiro-ministro de São Tomé estará em Cabo Verde para a Comissão Mista, que queremos que seja um momento marcante das nossas relações. Para além da cooperação bilateral, podermos desenvolver o máximo possível a cooperação tripartida, isto quer dizer, Cabo Verde, São Tomé e um terceiro país. Já o temos com Luxemburgo. Estamos em fase avançada de negociações com a Espanha. Queremos envolver outros parceiros em áreas de matérias de desenvolvimento que interessam ambos os países. Matérias de desenvolvimento que começam, segundo Ulisses Cura e Silva, pela aposta no capital humano. Ensino superior, formação profissional. Estamos a falar do turismo sustentável, das energias renováveis, da economia azul, porque os dois países são muito marro do que terra, a economia digital, a transformação digital e as comunidades. E claro também a questão das conectividades, porque precisamos, por exemplo, quer do comércio, quer do investimento, ter sistemas de transportes a funcionarem. De tal forma que fizemos vários contactos, estivemos com as comunidades, quer aqui em São Tomé, quer no Príncipe, porque é uma parte significativa da presença cabo-verdiana no exterior, neste caso em São Tomé e Príncipe, e é uma parte significativa da nação cabo-verdiana. E a pretensão do chefe do governo é que a comunidade esteja cada vez mais engajada e contribua para a prosperidade de São Tomé. Podemos, de facto, desenvolver boas complementaridades entre dois países insulares, que fazem parte de um grupo muito específico. Pequenos estados insulares em desenvolvimento, em África não são muitos, e queremos que possamos demonstrar as nossas especificidades, quer no quadro da cooperação internacional, nos fóruns internacionais em matérias relevantes, como as alterações climáticas, como os desenvolvimentos sustentáveis, mostrar que os pequenos países podem e têm condições de se desenvolverem. E para tal sobrinha Coreia Silva, é necessário o devido apoio e suporte. Quer da cooperação internacional, quer dos investidores, da atração de investimento direto estrangeiro, para podermos dar o salto. E eu creio que nesta matéria estamos juntos e empenhados. Para o primeiro-ministro São Tomense, Jorge Lopes Bom Jesus, agora é arregaçar as mangas e trabalhar. Porque os nossos dois países e povos esperam, de facto, resultados, realizações. Mas esses momentos são sempre muito importantes em termos de, enfim, de relançamento de uma nova dinâmica de cooperação. porque, de facto, como já disse várias vezes, é o momento de afirmação deste relacionamento das afinidades várias que existem e da possibilidade de complementaridade também que existe, portanto, entre os nossos dois países e povos, entre as nossas duas ilhas, e o resultado é que temos mesmo que trabalhar de mãos dadas. Portanto, a palavra de ordem é trabalhar e trabalhar de mãos dadas. Conclui Jorge Lopes Bom Jesus.